Estas são algumas das imagens que o e-commerce O Museu de Barroso Espaço Padrafontes acolheu até dia 1 de setembro uma exposição intitulada Montalagre por Olhos de Fora e de Dentro da autoria do Grupo de Amigos Fotógrafos Amadores o qual conta com um barrozão entre os fundadores Carlos Gonçalves, também ele um dos principais responsáveis desta exposição Um grande contributo para fazer a promoção e divulgação do concelho da beleza paisagística e cultural da região através do olhar de vários fotógrafos oriundos de norte a sul do país Uma ideia que vem no decurso do primeiro encontro anual do clube decorrido em maio deste ano Do leque de fotos apresentadas para a seleção resultou um lote de 24 fotografias para compor esta exposição Até 1 de setembro foram muitos aqueles que se deslocaram até à sede do Eco-Museu e dedicaram o olhar atento para apreciar esta exposição de fotografias que espalham a visão dos fotógrafos sobre a região Foi surpreendido que não conhecia, não sabia, nunca cá tinha vindo mas estou a gostar bastante Esta que estou a ver aqui à minha frente, por exemplo, é uma das imagens que eu gostei Foi com bastante orgulho que o Eco-Museu de Barroso recebeu a proposta dos artistas mostrando que estará sempre disposta a colaborar com artistas locais ou de fora que mostra interesse em dinamizar tanto as paisagens como a cultura de Barroso Montalagre por olhos de fora e de dentro um título sugestivo que comprova que também aqueles que não são de Barroso conseguem ver para além de uma paisagem A alma transparente destas terras deixa ver quem nela quer entrar Uma exposição que sem dúvida valeu a pena visitar Música